Música Olá, estamos hoje no auditório da OAB para a formatura do PEP, Programa de Educação Profissional Criado em 2007 pelo governo estadual com o objetivo de oferecer educação profissionalizante de qualidade Os cursos são ministrados no Colégio Indil da rede Soebras O curso técnico do Indil foi pioneiro na nossa região Então hoje, depois de 24 anos, nós oferecemos a máxima qualidade Buscamos sempre estar aprimorando A nossa equipe é uma equipe diferenciada E hoje nós temos muito orgulho de ver que a maioria dos técnicos que encontramos nos hospitais de toda a região São alunos do Colégio Indil Música Foi um curso que me ajudou muito, assim, até mesmo na questão da humanização Hoje eu sei ser mais humana com as pessoas De forma que elas sintam mais aconchegadas ao receber um tratamento Não só pelo tratamento específico com remédios Mas também com carinho à humanização É uma área que eu sempre quis atuar, uma área que eu gosto muito Que é servir o próximo 115 alunos divididos em 4 turmas do curso técnico de enfermagem Com alternativas para geração de emprego e renda Para cidadãos e ao mesmo tempo Contribuindo com o desenvolvimento econômico Por meio da formação de mão de obra qualificada Para diversos setores econômicos Esses profissionais são bem formados e muitos claros Vai absorvê-los Lá no Hospital das Clínicas Mário Ribeiro Ou nos PSF da Prefeitura Ou nos demais hospitais Quem estuda sempre melhora de vida Vale a pena estudar O primeiro é para cuidar bem dos doentes O segundo foi para você continuar estudando E o terceiro pedido que eu quero fazer é a cara do pessoal É para você olhar nos olhos Dos seus familiares Dos seus amigos De quem você gosta E dizer para ele Estude também Vale a pena Motive essa galera boa Que ama vocês Que são os espelhos da vida de vocês Para mim é um prazer muito grande Inclusive isso dele, minha irmã é um sentador É uma emoção muito grande Que a gente que nasceu em família humilde Tem lutado, batalhado Para conseguir chegar em um momento como esse É uma vitória que é inigualável Leonardo Queiroz para o Conexão com o Norte